Música Nesta reportagem veja as medidas adotadas para garantir o embarque adequado de atletas da Bocha e de seus equipamentos. Um evento teste de acessibilidade foi realizado no aeroporto do Galeão. Música A gente já vem trabalhando há alguns meses com a gente estar de aeroporto, com o Infraero, o ANAC, a Secretaria de Aviação Civil, com as companhias aéreas, com treinamentos específicos, de como receber esses atletas, como são as necessidades deles, como são os tempos de deslocamento, como é que se faz o desembarco. Isso é muito positivo, a gente está muito feliz com o resultado que tem trazendo, e nos maiores legados dos jogos. A gente deixa isso aqui para o país, para a cidade do Rio de Janeiro. A questão de acessibilidade é um grande desafio para a gente, em termos de operação especial, eu diria até que os Jogos Paralímpicos, é um desafio maior do que os Jogos Olímpicos. Então, o evento teste, para a gente, é uma excelente oportunidade de a gente testar todos os fluxos que estão contidos no manual do planejamento do setor de aviação civil para os Jogos Olímpicos, que foi lançado agora em setembro desse ano. Então, nós estamos observando, desde o desembarco dos atletas na aeronave, até a sua saída no meio-fio, assim também como o procedimento reverso, o embarque dos atletas, a sua chegada no meio-fio, até a sua entrada na aeronave, a alocação dos seus equipamentos, das suas cadeiras também na aeronave. Muitos atletas possuem cadeiras motorizadas, né? Então, essas cadeiras, elas têm uma sensibilidade grande, então, uma das nossas preocupações é a acomodação desses equipamentos nas aeronaves, né? E de forma que isso ocorra da melhor maneira possível, para que não possa acontecer nenhum dano ou nenhum problema com essas cadeiras, para que ele possa retirar isso na chegada dele da melhor maneira possível. Muitas dessas cadeiras, desses atletas, são cadeiras que eles competem. Então, isso que a gente tem procurado orientar, né? Também as companhias e os operadores aeroportuários, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema com relação a isso. Uma outra questão também que nós estamos trabalhando é também a infraestrutura. Após os Jogos Paralímpicos, isso sirva como um legado para o país e para os nossos aeroportos. Tchau!